Música Veja, o caráter de um homem é demonstrado por suas obras O que quer que você seja, suas obras provam o que você é Não importa o quanto testifique O que quer que diga, a favor ou contra Não tem nada a ver com isso Suas obras dizem o que você é Dizem o que você é por dentro Todo o trabalho que você faz manifesta o que você é E vocês, homens de negócios Se apenas fazem um trabalho remendado Estão vendo o que quero dizer? Apenas um trabalho pela metade Não façam isso Se não podem fazê-lo direito Não o façam em absoluto Isso mesmo Quando você vem a Cristo Se não puder se entregar completamente E vir a Cristo Não venha de modo algum Mas quando realmente quer ser cristão Ponha-se em evidência Torne isso real É isso que Deus quer que você seja E isso irá provar Suas obras provarão Qual é o seu caráter Seu caráter é conhecido pelas obras que você faz Maria, a mãe de Jesus Na cidade de Nazaré A cidade mais desprezível que havia na terra Mas de lá Deus escolheu uma pequena dama Para dar à luz o seu filho Uma incubadora Um ventre que tinha de Pelo qual um bebê tinha de nascer Ele pegou tal pessoa para fazê-lo Deus opera através de seres humanos Para redimir seres humanos Ele pode pegá-lo Operar através de você Para redimir a humanidade Se você dedicar completamente tudo o que você é Se você é uma jovem Dedique sua moral Se é um jovem Dedique sua moral Dedique sua mente Dedique seu pensamento Dedique seu coração Dedique sua alma Dedique tudo o que você é E deixe Cristo operar através disso Que coisa gloriosa Diz Amém 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 A